Mas aconteceu de você já criar alguma treta com blogueira? É, eu ia também mandar essa. A gente tá falando de marcas, de corporações, de indústria, disso tudo. Mas vieram as blogueiras todas lançando make. E daí são pessoas que estão no seu dia a dia, estão nos eventos, você jantando na casa delas, vocês se relacionando e tudo isso. E daí você começou a falar também, na sinceridade, como você falava de marcas que você trabalhava, né, que te pagavam. Como foi quando isso começou a acontecer? Então, eu tenho amigas que lançam maquiagens e que são maduras o suficiente que eu já fiz críticas e a gente continua jantando uma na casa da outra, sabe? Já tinha pessoas que eu falei mal dos cílios, né, tipo a Francine. Não, não falei mal, falei que a embalagem era porcaria. Era o que eu achava, era bem porcaria mesmo. E digo de novo, hoje eu vejo a embalagem dela holográfica toda bonita, incrível, sem um defeito eu falo, ah, isso aí foi minha consultoria, toda tonta, né? É, mas tem blogueiras que eu tenho mais uma distância e que eu não gostei muito das maquiagens, que eu realmente não sei se elas me odeiam ou não. Um dia talvez eu tenha a oportunidade de perguntar, né? Mas você tava aqui no lançamento da Francine, né, na live de aniversário dela, que aconteceu segunda-feira. Mas como foi com a Francine ali? Ela ficou chateada na época? Então, ela é jovem, né? Porque eu tenho 34, ela tem pelo menos 10 a menos. Ela fez 23. Ela é... E quando a gente foi colocada no mesmo ambiente, eu nunca tinha encontrado com ela. E aí a gente foi num negócio do YouTube, numa viagem de losões. No Summit. É, no Summit. E aí ela... Eu tava muito nervosa. Eu tava tipo assim, meu Deus, ela entrou na sala, o que eu vou fazer? Onde eu vou me esconder? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ela virou e falou assim... Porque você tinha detonado o negócio, né? Por isso. Falei, falei que a embalagem era porcaria, falei. Os cílios eram bons, eram. Eram um pouco caros, eram. Mas eu usava, né? Mas enfim, ela virou pra mim e falou Oi, você que é a Karen, né? A gente podia conversar e tal. E tipo assim, falando comigo como se a gente fosse miga e já tivesse tido outras conversas. Que fofa! E aí, eu fiquei chocada, tipo, com a maturidade de uma pessoa tão jovem, sabe? Porque eu não tava esperando aquilo. Eu tava esperando que ela fosse virar a cara pra mim, sabe? Vaca, falou mal do meu cílio. Agora eu não vou pra falar com você. E ela veio, tipo, ai, vamos gravar um vídeo junta. Eu não tava esperando, sabe? Eu não tava esperando. E aí, eu me arrependi um pouco, né? De ter feito aquele vídeo. Um pouco, com certeza, né? Mas foi legal. Foi isso. E tipo, eu trouxe pra minha vida uma pessoa que é madura pra caramba, né? Eu achei ótimo você falar da Francine. Então, vamos falar... Já que você falou que não tem... Porque a gente, no começo, pergunta você não pode perguntar alguma coisa. Tá? E a Karen falou, pode perguntar tudo. Então, pode perguntar tudo. Quais são as blogueiras que você... Teve essa relação? Que você falou com a Francine. E depois você encontrou e tudo certo. E as que você acha que não tá tudo certo. Eu acho que a Nina Secrets. Não tá tudo certo. Que tá tudo certo. Ah, tá tudo certo. Porque eu já falei que, ai, não gostei de um produto ou outro. Mas, geralmente, ela faz coisas que eu realmente gosto muito. Eu já falei... Eu falo muito bem das coisas da Bruta Vares. Mas já teve lançamento dela que eu não gostei. Mas também tá tudo certo. A gente é amiga há muitos anos. E eu acho que tá tudo certo. Não sei. Ela me cancela por trás. Mas acho que não. A Bruna é a mesma energia. A gente tem essa coisa de bater muito bem. E eu acho que não tá tudo certo com a Boca Rosa. Porque ela mudou a embalagem da base. E não me mandou. Aliás, apaiou, não respondeu a minha reclamação lá. Que eu reclamei, né? A minha base veio com defeito. E eu queria fazer a troca. E eles me pediram foto, vídeo. Eu mandei. E eles nunca me mandarão uma base nova. Caramba. Então, ó. Essa era o meu problema. Era o atendimento ao consumidor. E aí, eu fui lá pra ser atendida. E fui ignorada, né? E continuo sendo. Então, eu acho que essa não tá tudo bem. Porque, né? Entendi. Mas, acho que são elas. E o clima, né? De encontrar no rolê, assim? É, tem o clima. E o clima? Mas daí é isso, né? Vai da valsa, né? Mas assim, ela nem saiu de casa. Então, tipo, não tem nem rolê pra gente se encontrar. Então, tudo bem. Agora, ela é mãe. Ela tem outras preocupações. Tipo, fralda. Nossa, quanta fralda deve usar? Ela nem deve lembrar que eu existo, sabe? E você falou isso da base ou não. Mas ela mudou a embalagem também, né? Ela mudou a embalagem. Mas acho que era uma reclamação de uma galera, assim. Que não funcionava, às vezes, o pump, né? Não sei, mas... Ouvi dizer que foi por causa disso que ela mudou. É, a minha reclamação era por causa disso. Porque, tipo, eu literalmente fiz academia do dedinho e o negócio não saía. Daí, ela falou. Ah, é porque você tem que virar de cabeça pra baixo e dar umas batidinhas. Daí, eu falei. Mas, pô... Sim. Tem que estar escrito em algum lugar isso, então, pra você fazer todo esse ritual. Né? Entendi. Então... Daí, tinha algo errado. Mas, cara, é um lugar muito sensível, né? E você já teve a sua linha de maquiagem também? Não. Ah, não. Já tive, assim, produtos. Produtos. Em 2017. Foi isso? Olha, eu já tive uma linha de batons com a Tracta. Aham. Aí, eu tive alguns batons. Aí, depois eu saí. Eu já tive uma linha com a Jequiti. Que foi, tipo, uma linha pequena. E aí, depois também era um contrato de uma linha. E aí, depois a gente não seguiu. E aí, eu nunca tive mais nada que eu me lembro. E como foi essa experiência? Com a Jequiti foi muito incrível. Porque a Jequiti chega em lugares onde eu não chego, né? Não tem nem YouTube e computador. Mas tem alguém lá da Jequiti, sabe? Porque é uma parada que é o Brasil todo, né? Tem uma penetração incrível no país, assim. É. Foi muito legal. Porque eles estavam muito abertos a lançar o que eu queria. E eu achava que a Jequiti era uma marca super... Muito dentro da caixinha, sabe? E aí, eles estavam abertos a lançar até a tatuagem de mentira. Mas, tipo, numa época que nenhuma marca estava aberta a isso. Então, eles estavam abertos a lançar umas coisas diferentes. E eles me queriam por isso. Então, eu achei muito legal. Porque, tipo, nessa época era muito frequente que a marca pegasse uma blogueira. E que só quisesse colocar o nome dela numa linha que eles já queriam lançar. E não foi essa a experiência que eu tive. Então, foi uma experiência muito legal. Agora, o que eu quero mesmo é lançar minha linha de maquiagem. Ah, você quer isso? Sim. Mas eu sou muito enjoada, né? Porque imagina, a quantidade de blogueira que vai falar mal, né? Porque eu já falei mal da linha delas. Elas já vão falar mal da minha. Então, eu tenho que fazer um negócio muito. Faltando, caramba, tem isso. Então, você quer. Você quer e tá trabalhando pra isso. Sim. Mas é porque eu sou muito chata. Tipo, já teve uma época que eu queria muito lançar uma esponjinha. E a gente chegou na parte, assim, do desenvolvimento final. De realmente lançar um negócio. Eu já tinha mostrado no YouTube. E falado, ah, vai ser essa esponjinha aqui. Olha como ela é maravilhosa. E aí, eu achei que a marca começou a dar uns vacilos. E eu comecei a receber umas reclamações. Tipo assim, ah, o serviço ao consumidor não é legal. E aí, isso, pra mim... É não, sabe? É, porque não tem como eu lançar uma esponja que tenha o preço certo. Seja melhor do país. Mas aí, quando a pessoa não recebe a esponja, ninguém responde ela, sabe? Putz, cara. Ou se chega com problema, também ninguém atende e tal.